Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 18 de setembro. E a gente começa essa edição indo direto ao Palácio do Planalto, conversar ao vivo com a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa tarde pra você. Olá Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O presidente Michel Temer participa essa noite em São Paulo da 27ª edição do Prêmio Anamaco, direcionado aos fabricantes de material de construção, aos lojistas e aos varejistas, aos atacadistas também do setor. E também hoje acontece mais uma etapa do processo de interiorização de imigrantes venezuelanos, ou seja, a transferência desses imigrantes que estão em Roraima para outros estados do país. Trinta deles saíram hoje, nesta terça-feira, de Boa Vista para Igarassu, Pernambuco. A interiorização é uma das medidas adotadas pelo governo federal para acolher esses imigrantes que estão fugindo da crise na Venezuela. Com a transferência, os imigrantes venezuelanos têm mais chances de conseguir um emprego e assim ter uma vida melhor. Vamos conferir na reportagem de Cleide Lopes. Foi por causa da crise na Venezuela que Rolando veio com a mulher e filhos viver no Brasil. Depois de passar um ano e quatro meses em Roraima, ele está há um mês em Brasília. E em apenas três dias na capital federal, já estava empregado. A Pet Shop tem 120 funcionários. Três deles são venezuelanos. A empresária conta que foi a história de vida de cada um deles que a comoveu a dar uma chance de emprego. A vontade surgiu da ideia de ajudar umas pessoas, famílias, que deixaram tudo para trás, deixaram parte da família para trás, deixaram uma vida para trás, em busca de algo melhor. Eles querem muito trabalhar, eles querem muito aprender, eles estão muito dispostos. O tempo todo que você chega, eles estão de bom humor, eles estão animados, eles estão felizes. E eu acho que esse brilho no olhar encanta muito. Mais de 1.800 venezuelanos já passaram pelo processo de interiorização, ou seja, foram levados de Roraima, que é a porta principal de entrada desses imigrantes no Brasil, para viver e trabalhar em outros estados do país. Aqui em Brasília foram acolhidas 58 pessoas e deste total, 75% já conseguiram emprego. A nossa ideia é que ele entre na nossa economia, que ele se insira na nossa economia. Então é feito seminários de sensibilização com as federações da indústria, com as federações do comércio, para sensibilizar os empresários para a contratação também dessa mão de obra que vem muitas vezes qualificada. Então a gente tem uma taxa de empregabilidade que acontece de uma maneira até rápida. Agora, com a carteira de trabalho assinada, o desejo do venezuelano Franklin, de 19 anos, é crescer dentro da empresa. Eu espero poder continuar escalando, escalando, para chegar a mais grande. Se o tempo precisa que eu fique mais tempo aqui, eu vou seguir aqui. Desde o primeiro dia que eu cheguei na empresa, os companheiros, os demais, eu fico muito agradecido. O governo federal anunciou a meta de reduzir os homicídios no país em 3,5% ao ano. Foi durante a instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública, que será integrado por representantes de diferentes órgãos. O Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, começa a sair do papel com a instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O colegiado vai ter o papel central para formular, propor e acompanhar políticas públicas, projetos, metas e ações no setor. A criação desse conselho estava prevista na Lei do SUSP, sancionada recentemente, e que tem como objetivo integrar cada vez mais a atuação dos órgãos de segurança pública federais, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no combate ao crime. E o governo federal assume a responsabilidade de coordenar e orientar as ações. Nós procuramos priorizar, sobretudo, a necessidade, a urgência de colocar o governo central, o governo federal, no centro da busca de um rumo para a segurança pública no Brasil. O conselho será formado por representantes de ministérios como o da Segurança Pública, Defesa e Direitos Humanos, e de integrantes das Polícias Federal e Rodoviária Federal, das Secretarias Nacionais de Defesa Civil e de Política sobre Drogas, e do Departamento Penitenciário Nacional. Também compõem o grupo integrantes do Judiciário, do Ministério Público, de Polícias Civis e Militares, Bombeiros e da Sociedade Civil. E no dia da primeira reunião do Conselho, o governo federal propôs a meta de reduzir em 3,5% ao ano o número de homicídios no Brasil. De acordo com o ministro da Segurança Pública, em 2017 foram assassinadas 63 mil pessoas no país, número que vem aumentando a uma média de 4% ao ano. Isso evidentemente terá que ser pactuado com os estados, porque sobre eles recairá grande parte desse esforço. E se alguém pensa que isto é pouco, lembro duas coisas. Primeiro, nós estamos tendo uma progressão, um crescimento anual da ordem de 4%. Então, além de reduzir estes 4%, estamos também, sob os números absolutos, nos propondo a reduzir 3,5%. A ideia é que uma maior cooperação e articulação, além de mais recursos para a área, ajudem a melhorar os indicadores. Além de aumentar a coordenação, o Sistema Único de Segurança Pública prevê medidas como a unificação do registro de crimes e ocorrências em uma plataforma única para todo o país. Está prevista ainda a criação de redes de estudos e educação na área de segurança pública, para melhorar a qualificação e especialização de profissionais do setor. E o governo federal garantiu mais recursos para as ações. Com a destinação de verbas das loterias federais para o setor, o valor destinado à segurança pública deve passar dos cerca de 1 bilhão de reais previstos para este ano, para mais de 4 bilhões de reais em 2022. O presidente Michel Temer disse que é preciso trabalhar juntos, inclusive com a sociedade, nessa área, para melhorar o combate ao crime. Embora formalmente a segurança pública caiba aos estados, mas nada impede, sem invadir competências dos estados e dos municípios, que nós façamos aquilo que o Raul mencionou, ou seja, a integração do sistema de segurança pública, a cooperação dos vários sistemas de segurança pública no país, por razões concretas, poupáveis, objetivas. O Brasil alcançou a meta da campanha de vacinação de crianças contra a polio e o sarampo. Vamos ver os dados aqui na tela? Está ali, 95% das crianças estão protegidas contra a poliomielite e o sarampo. O balanço da campanha mostra que foram aplicadas mais de 21 milhões de doses da vacina. Apenas nove estados e o Distrito Federal, indicados aqui no mapa, a gente vê que grande parte da região norte ainda está descoberta, não alcançaram a imunização de 95% das crianças de 1 a 5 anos. A orientação do Ministério da Saúde é que os municípios que não alcançaram a meta busquem alternativas para garantir a imunização. A gente lembra que as vacinas contra a polio e o sarampo estão disponíveis durante todo o ano nos postos de saúde. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, realiza hoje e amanhã a sexta reunião do ano para definir a taxa básica de juros da economia, a Selic. O anúncio será nesta quarta-feira. Atualmente, a Selic está em 6,5% ao ano. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode também mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília 99359 5084. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.